ó caiu, tá com o but especial pra ocasião essa lagarta, ela é perigosíssima na verdade eu estou abrindo uma lareira helicóptero não pousar, mas ele poder resgatar aqui você já usa a técnica, sempre pisando na ponta das raízes bolo de milho da roça, é uma pérola da natureza estamos aqui no festival de inverno de Pará-Pé-Acaba olha aí, tá até tocando rock aí eles atenderam meus pedidos que no último de 2022 eu fiz uma reclamação que não tocava nada de rock e aí eles viram e resolveram atender, ainda bem e vamos ver o que tem de novidades aqui nesse ano de 2023 e olha aí, já estamos achando aqui uma barraca com taxidermia, animais empalhados olha aí que bonito, uma onça pintada original olha que bonita que bonita, um tatu esse outro que eu não sei exatamente o nome uma onça parda, que é um clássico aí da Mata Atlântica olha aí, tem até um gavião e um macaco, os animais muito bem empalhados e vamos ver aqui que tem cobra também olha aí, parece que está vivo, mas não, ele está empalhado vamos ver beleza? aquela ali já está com cara de bolada morta e nem pode essa aqui é uma cobra coral essa pulseira aqui, eu comprei lá em Paraty olha que legal eu tenho uma, mas eu não estou com ela mas a minha é um pouquinho maior é o mesmo estilão eu gosto de trilha, então sempre tem cobra, né cobra sempre é o temor aí de quem faz trilha olha lá aqui, olha ah, essa aqui é a coral olha aí, os anéis bem salientes é, do formal, isso aqui o que que é? é uma jararaca é uma jararaca aqui a gente tem duas jararacas temos uma cascavel cascavel isso, temos duas jararacus jararacus, também é venenosa? também são uma boipeva e uma cobra coral verdadeira ah, legal todas essas todas venenosas show de bola olha aí várias cobras, exemplares de cobras se você tem curiosidade de ver mais cobras eu fiz um vídeo no Serpentário Centro Amazônico de Herpetologia lá em Belém do Pará que tem várias cobras eu até peguei algumas tem tartaruga, tem lagarto tá aí o link em cima e vamos ver o que mais tem aqui no festival de inverno de Paranapiacaba e aqui temos um palco olha aí olha aí o caranguejo dançado olha aí o caranguejo dançado bem engraçado esse caranguejo dançado o caranguejo é mais uma das atrações aqui do festival de inverno é mais pra criançada aí que tá dançando igual o caranguejo aqui o coringa olha aí o coringa no detalhe várias pessoas com camisa de banda aí tem até a pessoa aí com a camisa do Queen olha aí olha aí o pau da missa é uma planta essa árvore bem característica mas essa árvore não é a atração principal daqui hoje e ó já estamos chegando a um outro palco que é um cara com violão tocando aí vamos ver talvez seja melhor que a dança do caranguejo vamos ver olha aí é só ele com a viola o que vai o que vai fazer a saideira aí e vai entrar aqui grande talento aqui na nossa cidade é e de dentro do restaurante ele vai tocar a saideira então deixa pra lá eu tô procurando o restaurante aqui nós estamos com fome nós acabamos de fazer a trilha da cachoeira escondida são duas da tarde e ainda não comemos olha aí um ateliê cheio de artesanato e miniatura tem essas belíssimas máscaras aí ó a coruja e ó que belíssimo olho grego hein gigantesco até parece aquele olho grego da cidade de Sirince na Turquia tem até o link aí em cima onde por todos os lados tem o olho grego que é a origem ali na Turquia, Grécia e ó uma rua cheia de batuque e mais outra você vê que o pessoal tá predominantemente de preto vários roqueiros olha aí o motoqueiro fantasma que beleza será que ele vai cobrar uma graninha pra tirar foto vamos filmar ele aí olha aí o motoqueiro fantasma no detalhe e aqui churros churros da dona Florinda aí cerveja doces carne louca olha aí olha que beleza tem até o marshmallow cocada olha esse pé de moleque que gigante hein quanto que é esse pé de moleque gigante? 10 reais amigo olha só bem caprichado vale a pena hein brigadeiro isso aqui é paçoquinha paçoquinha machimelo 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 morango tem até salada de fruta quebra-queixo quebra-queixo se é duro ou se mastiga olha aí olha o pé de moleque um capricho olha esse aqui coxinhas tradicionais e veganas olha o tamanho da coxinha que beleza hein gigante uma coxinha dessa é um almoço quanto que é a coxinha? 15 e 18 15 e 18 a dependendo do sabor olha aí é bem cara mas é bem servida 15 reais aí a coxinha olha essa barraca de truco as que bizarro gigantesca olha o tamanho da minha bolsa olha que enorme as trufas tem de nutella 40 reais olha essa aqui tem de nutella isso aqui com pistache que caprichado de morango e o pé do rei meu 40 reais uma trufa gigante daquela eu acho que é melhor pra dividir porque é um pouco demais 40 reais 40 reais uma trufa gigante bom, você come e depois nossa, até aqui você pode comer e guardar outro pedaço e olha que absurdo tocando essas músicas aí no festival de inverno que era só rock eu tava elogiando no começo que tava tocando rock mas vem pra cá e tem essas músicas enfim, minha reclamação lá não adiantou muito não surgiu muito efeito olha aí uma banda de ska que toca os clássicos do Itoico da Luz vamos ver um detalhe aí é isso aí é isso aí é isso aí vamos seguindo pro palco do rock ixi olha aí lobisomem vai assustar a criança olha aí no detalhe bem feio é uma pessoa você viu? belíssimo lobisomem aqui ó as cachaças de cambuci tradicionais tem até sorvete de cambuci então se quiser produtos artesanais a base de cambuci tem aí e olha aqui vou pegar uma tomada aqui do trem o trem fantasma bem no detalhe olha aí o trem fantasma no detalhe nossa esse aí deve tá cheio de tétano se você encostar nesse trem e se machucar é tétano garantido tá cheio de ferrugem e olha aqui tem uma outra praça de alimentação vários roqueiros nas redondezas até a mulher limpando o nariz olha aí cachaça artesanal cavra deve ser aqui pelo meio tem aí velas aromáticas as lindas do zelda um doente e pra lá tem um palco que tá tocando rock vamos ver depois do ska vamos agora pra sessão do rock e aqui qual que é o nome daqui é Mercadão? é o Mercadão aqui de Paranapiacaba olha aí quantos tricô crochê olha que bonito 65 reais um tapetinho desse olha no capricho e aqui tem quadros belíssimos quadros e licores artesanais será que tem degustação? vamos ver e aqui várias outras barracas olha que bonito tem um desses por aqui olha que legal quanto que tá? 45 olha que bonito esse aqui tem o seu Zé quanto que tá um desse grandão? 65 65 cada um desses aí ah legal caramba tem os baby que é 35 os bebezinhos ah os bebezinhos é mais barato 35 tem as miniaturas é 15 olha que bonitinha legal ah tem posso pegar o cartãozinho? olha aí Lelea Artes Infiltro muito legal aqueles bonequinhos vamos ver aqui aqui é só copos de cachaça em geral é aqui alguns doces é tem bastante opção aí pra quem quiser comprar e olha aqui o cheque Museu da Força os ferreiros que vão fazer as espadas vamos ver olha que bonito tem uma bigorna esse foguinho é falso é só uma simulação de fogo quando eles faziam as espadas aqui bota a espada e vai marretando na bigorna mas brincadeiras a parte não é de espada não aqui é pra fazer artigos de trem ó vários equipamentos pro trem na linha funicular olha aí esse aqui é o esmeril da coluna ó outro equipamento aí muito importante pro trem olha aí olha aí os alicates aqui dá impressão que eles colocavam aí o o o quente né nessas sessões aqui furadeira radial aí pra pra furar os artigos velhos e aqui é o banheiro aqui não tem mais nada é tem mais ou menos coisa mas pelo menos é explicadinho e como é de graça vale a pena a visita aí que leva aí em torno de 10 minutos posso filmar os pastel pode por que que esses pastel tem essa cor esse primeiro aqui tem o tema temática da Barbie é da Barbie isso ali não tem sabor só o tema ah tá os demais tem sabor a gente tem peita a gente tem de bacon a gente tem de queijo pimenta pimenta ó aqui é pimenta esse aqui é de queijo queijo e o outro é bacon é esse aqui é esse é bacon esse é bacon então bacon e esse e aí é é de 25 a 38 não sabe tem as portões também vamos agora beber a água da ponte aqui de Paranapiacaba dizem que a água é pura mas se fizer mal eu já tô indo embora então beleza vamos lá 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 esse até parece a ponte lá de Roma todo lugar tinha uma pontezinha d'água aqui ó aqui ó uma garrafa vazia já vou encher de água mineral da bica olha aí tem até um cachorrinho tomando água então é boa porque os animais são sábios eles sabem com a água com a água do que a água de Paranapiacaba olha aí e no Cerra o vídeo do Inverno de Paranapai acaba 2023. Inscreva-se, dê o like, é isso aí, valeu.